Sucesso Vitor Fernandes Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de burcas Tava tudo lindo Enquanto tava no meu canto Enquanto tava disponível Você passava do meu lado, eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de burcas Tava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado, eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga